MB Divulgações, ou Moral da Bahia Que curiosa, quer saber se o papai tem uma sede Se tem chance, porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de caixa pra eu avaliar E quer saber se o papai tem uma sede Se tem chance, porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de caixa pra eu avaliar E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá E quer saber se eu tô solteiro e se eu tô namorando Depende, depende de quem tá Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro ou se tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Fala Mônica Silva I.M. Calista Fala Mônica Silva Fala J.R.S.O. de Cedro, Mandar e Nauruco Matheus, Mano Gaúcho Que curiosa Quer saber se o papai tem um macete Se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de coxambeu, rola e a sua bunda E quer saber se o papai tem um macete Se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de coxa pra eu alaliar E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá E quer saber se eu tô solteiro e se eu tô namorando Depende, depende de quem tá E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro ou se tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Chama na pensão Alô, mande esse vídeo Tuma abração Churrascaria Paisão Vota Pai Oh, bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar a brava Vou chamar as amiguinhas que gostam da cachorrada Bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar a brava Vou chamar as amiguinhas que gostam da Oh, 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 sequência de botadão Na rouba dessa malvada Sequência de botadão Na rouba dessa malvada Sequência de botadão Na rouba dessa malvada Sequência de botadão Na rouba Ela só quer socadão Sentadinha e rebolada Vê se pá, pá, pá Pra nessa malvada Ela só quer socadão Sentadinho e rebolada Vai ser papapá Vai nessa malvada Ela só quer só cadão Sentadinho e rebolada Vai ser papapá Vai nessa malvada Ela só quer só cadão Sentadinho e rebolada Vai ser papapá Vai nessa malvada Alô Janiele Souza Minuto da música E assim ó Ô bora, bora que hoje é dia Que eu vou lançar a braba Eu chamo as amiguinhas Que gostam da cachorra Ô bora, bora que hoje é dia Que eu vou lançar a braba Eu chamo as amiguinhas Que gostam Sequência de botadão Na rabada Essa malvada Sequência de botadão Na rabada Essa malvada Sequência de botadão Na rabada Essa malvada Sequência de botadão Na rabada Ela só quer só cadão Sentadinho e rebolada Vai ser papapá Vai nessa malvada Ela só quer só cadão Sentadinho e rebolada Vai ser papapá Vai nessa malvada Ela só quer só cadão Sentadinho e rebolada Vai ser papapá Vai nessa malvada Ela só quer só cadão Sentadinha e rebolada e vai ser papapá Vai dançada, vai dançada Ô Lucas Araújo Vai, Pepe Pedrinho Isso é Pedrinho, Guizadinho Chama na paixão Chama na paixão Chama na paixão Ela joga beijo, faz carão De quarto, de quarto, de tesão Vai com calma, meu coração Deixa ela passar Em câmera lenta Até vagabundo sorienta Musa do carro sadão Aí o povo comenta O tempero dela tem pimenta Amigo viaja de avião A princesa malteção Chama na paixão Chama na paixão Chama na paixão Chama na paixão Ela joga beijo, faz carão de quarto, de quarto, de tesão Vai com calma, meu coração Deixa ela passar em câmera lenta Até vagabundo sorienta Lá tá vagabundo sorienta Musa do calçadão Aí o povo comenta O tempero dela tem pimenta Alô, minha galerinha da minha cidade Monteiras Alô, baico do paredão É Júlio Neto É Filipe da Quando eu vi aquela bunda Passando na minha frente Eu viajando no movimento Na hora da minha mente Pessoa, me arrepende Imagina tudo dentro Tudo dentro da procurada Deve ser a cura Pro meu velho sentimento Que nem meia Que escurada Deve ser cura Mas ninguém comendo Então viaja de avião Só precisa, mal pressão Só vá pro vapo do malvadão Ela joga beijo, faz carão de quarto, de quarto, de tesão Vai com calma, meu coração Deixa ela passar em câmera lenta Até vagabundo sorienta Musa do calçadão Aí o povo comenta O tempero dela tem pimenta Amigo, viaja de avião Só precisa, mal pressão Só vá pro vapo do malvadão Ela joga beijo, faz carão de quarto, de quarto, de tesão Vai com calma, meu coração Deixa ela passar em câmera lenta Até vagabundo sorienta Musa do calçadão Aí o povo comenta O tempero dela tem pimenta Alô, pai Gracildo Alô, Julão Tamo junto Aí outro vídeo Bora rolandinho Alô, cremosinho E isso que é E isso que é Já vai na praxão Léo Luqueta Juntos, meu irmão Tatuá, LG, bebê Pedrinho, pisotei Sucesso dos faridões Chama na praxão Alô, saber, ver, rir Vai na tua mão de Gabriel Eu juro Se tu não quer com nós Não tem risada, mulher Tem meu contato e reserva, mulher Você não tem ideia, mulher É bloco e bloco nela Não conta que reserva É bloco e bloco nela Não conta que reserva É bloco e bloco Bota a sua É bloco e bloco nela Não conta que reserva É bloco e bloco nela Não conta que reserva É bloco e bloco nela Não conta que reserva É bloco e bloco nela Se tu não quer, com nós não tem reserva mulher Eu não quer, com nós não tem reserva mulher Você não tem ideia mulher Com minha sentadinha, brother mulher Você é assim, brother mulher Eu não quer, com nós não quer, com nós não querendo Eu não querkنا e primavera Eu não quer, com nós não quer em você Bloque nela, conta que reserva Bloque, bloque nela, conta que reserva Chama na pressão Alô, sua música, ponto com J.R. Drone, alô, Masturi Tamo junto, alô, rando Alô, Kaique Pax Chama na pressão Medre um bizarro e um sucesso do calendão Pedrinho Chama na pressão Alô, sua música, ponto com Alô, sua música, ponto com Masturidade, aí no sacadinho Essa noite eu sanhei que eu era barão Tinha uma casa de praia, um jéssica e um paredão Uma morena linda cozinhando e eu comendo Na topa da caminhonete e várias novinhas Aí foi só, sentada concentrada Aí foi só, sentada concentrada A novinha tomando lapada na rajada A novinha tomando lapada Olha, aí foi, toma, toma, toma essa danada Aí foi, toma, toma, toma essa safada A novinha tomando lapada na rajada A novinha tomando lapada na rajada Essa noite eu sanhei que eu era barão Tinha uma casa de praia, um jéssica e um paredão Uma morena linda cozinhando e eu comendo Na topa da caminhonete e várias novinha Aí foi só, sentada concentrada Aí foi só, sentada concentrada A novinha tomando lapada na rajada A novinha tomando lapada na rajada A neta aí foi, toma, toma, toma essa safada Aí foi, toma, toma, toma essa danada A novinha tomando lapada na rajada A novinha tomando lapada na rajada Pedrinho, chama na abração Paredão de ouro, paredinha tipo o solo Neto jampa, arreço do paredão, chama O que acontece na balada, morre na balada Eu tô fugindo de problema, não tô vendo nada Hoje eu só quero dançar, curtir a vida Meu relacionamento sério, a menina vai Se for, vai ficar na maior tá de casa Bora curtir, quem não aguenta bebe água Meu GPS vai descobrir meu rolê Hoje é o dia perfeito pra dar PT O final de semana chegou E nós já tomamos, final de semana chegou Vai Solteiro, pegando E os contactos chegando Solteiro, pegando Chama na pressão O final de semana chegou Solteiro, pegando E os contactos chegando Alô, eu já sou equipadora Encontrando do paredão Chama Eu tô fugindo de problema, não tô vendo nada Hoje eu só quero dançar, curtir a vida Meu relacionamento sério, é com as meninas Se for, vai ficar normal, eu tava em casa Bora curtir, quem não aguenta bebe água Meu GPS vai descobrir meu rolê Hoje é o dia perfeito pra dar PT O final de semana chegou E nós tá como Final de semana chegou E nós tá como Solteiro, pegando E os contactos chegando Solteiro, pegando Chama na pressão Bota a pisei Sui e gachão E nós tá como Solteiro, pegando E os contactos chegando Solteiro, pegando E os contactos chegando Eu sou Patrícia Linhares Para o tempo, acabou o sujeiro Danilo do Paredão Chama na pressão Paredão do Célio Dito Lomar Tamo junto Tiago do Paredão Caminhão DT Motos A lojona da milha João Carinha Paidão DJ Nessa Paz Nós Jogos Té Clás Jogos Té H PNG Pedrinha Alô mãe Tô aqui em Rokung E vizinho com Beverly Hills Ela tem a Bicentos Jogos Té Ei, que xiu Lovinha maluca Balança os pretinhos Olha que vai, a mão na bunda Ô, que balanço diferente É a onda do verão Bota meu quiseiro Pra tocar no paredão Ei, que xiu Lovinha maluca Balança os pretinhos Olha que vai, a mão na bunda Ô, que balanço diferente É a onda do verão Bota meu quiseiro Pra tocar no paredão E vai jogando bumbum Ei, que xiu Lovinha maluca Balança os pretinhos Olha que vai, a mão na bunda Ô, que balanço diferente É a onda do verão Bota meu quiseiro Pra tocar no paredão Ei, que xiu Lovinha maluca Balança os pretinhos Olha que vai, a mão na bunda Ô, que balanço diferente É a onda do verão Bota meu quiseiro Pra tocar no paredão E vai jogando bumbum Chama no swing Vai, prepara Bota meu quiseiro Bota meu quiseiro Pra tocar no paredão E vai jogando bumbum 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 Bota meu quiseiro Bota minha pegada de fesir Minuto da música Para seu apoio Gabriel Eu, joga esse nome E assim eu Ela tem um jeito de ser do vento De entrar na minha mente Quando menos desfereira Ela joga a bola, caralho Eu caí num golpe Pedrinho, amizadinha Já não é pra cá Nós já é treinado Vou reverter esse lado Agora é minha vez Eu vou mostrar como se faz agora O papo tá dado Ela entrou no labirinto Pode deixar comigo Que eu vou macetar Essa novinha eu vou ter que maltratar Gosto do que eu não sei Seu pia é só em cima da sua cama Seu pia é assim, mas só em cima da sua cama Fora do abate, manda postura de grana Seu pia é assim, mas só em cima da sua cama Fora do abate, manda postura Me apaixonei Por um titaco da hora Hoje eu vou prosseguir mais uma vez essa vida Ela! A nossa chão de divulgação! A tona pega né do pedrinho Bada um X-game Bota na pressão Tá no juros do papai Ela tem o jeito que a nos atribui É tão da minha mente Mas não é não descer É tão da sua hora Caralho, eu caí num golpe Não é preciso roubar Porque o meu coração Ela veio a roubar Só que nós já é cainado Por eu perder esse lado Agora é minha vez Vou achar só Se nós não parar o patadado Ela entrou no abrigo Pode deixar comigo Eu vou aceitar Essa novinha eu vou ter que... M sunglasses Bota na pressão Bota na pressão Bota na pressão Bota que orapa No celular Eu só no dedo Tu ei P道o Fora do abate, mata pastura de gamba Seu pia é assim, mas só em cima da sua conta Fora do abate, mata pastura de gamba Me apaixonei, juro te dado da hora Eu juro desse dia, mais uma vez essa filha Vai gravando o led em CD É sincero Fora do abate, mata pastura de gamba Tá complicado demais viver assim Quando só um quer, fica um outro nem aí Não dá pra viver assim Não dá pra viver assim Eu cansei Não te quero mais Sabe por quê? Você nunca me amou Oh, 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 oh Você nunca me amou Oh, 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 oh Só eu que tenho amor Tá complicado de mais viver aqui Quando só um quer, fica um outro nem aí Não dá pra viver assim Não dá pra viver assim Eu cansei, não te quero mais Sabe por quê? Você nunca me amou Só eu te dei amor Só eu que tenho amor Alô, Jessi, tamo junto, meu irmão Desaparejinho, mete, mete Parelhão da vovô Alô, Lulu, quer dinheiro? Eu só digo uma coisa Vem essa música aqui, vai ter o que falar Aí você pega seu carro, liga o som tapado E o fizeram até amanhã feia Hoje andei pensando em nós dois Tô com vontade de um encontro Mas você só pensa em sair Se divertir com as suas amigas Me deixar daqui em solidão Não tô com saudade de sair Tô com saudade de opção Vou mudar essa rotina Dar um novo rumo pro meu coração Não tô com saudade de sair Tô com saudade de opção Eu quero ver todo mundo cantando refrão Escuta aí, é pressão, viu? Vou pegar meu carro, liga o som tapado É pague a cheira, cê vai ver Viseira até o amanhecer Quero mais saber, não quero você Eu tô com ela, tá valendo Vai ser só feitado até o dia amanhecer Vou pegar meu carro, liga o som tapado É pague a cheira, cê vai ver Viseira até o amanhecer Quero mais saber, não quero você Eu tô com ela, tá valendo Vai ser só feitado até o dia amanhecer Alô, Tamateca Alô, Ju Luciano do Paredão Alô, Renato do Paredão Hoje andei pensando em nós dois Tô com vontade do encontro E essa é a nossa relação Mas você só pensa em sair Te divertir com as suas amigas E me deixando aqui é solidão Ei, música! Não tô com saudade de sair Tô com saudade de opção Vou mudar essa rotina Dá um novo rumo pro meu coração Vou pegar meu carro, liga o som tapado É bagaceira, cê vai ver Viseira até o amanhecer Quero mais saber, não quero você Eu tô com ela, tá valendo Vai ser só feitado até o dia amanhecer Vou pegar meu carro, bota a swing Chama na opção Chama! Quero mais saber, não quero você Eu tô com ela, tá valendo Vai ser só feitado até o dia amanhecer Vou pegar meu carro, bota a swing Chama na opção Chama na opção Chama! Chama na opção Chama na opção Chama na opção Chama na opção Pedrinho, pisadinha, chama na opção Chama na opção Sucerto, vetor velha Alô Filipina No brado da história E assim, ó E assim, ó Hoje é dia de farra Dia de bebedeira Avisa pra geral que hoje vai ter parceira Vai ter excursão Vai novinho jogando o abedão Com um copo pra cima e um bumbum Hoje é dia de farra Piada de bebedeira Avisa pra geral que hoje vai ter bacaseira Vai ter excursão Vai novinho jogando o abedão Com um copo pra cima e um bumbum no chão Everybody's going to the party Have a real good time Hoje vai ser o geral Hoje vai ser o geral Dancing in the desert I'm blowing up E eu vou pegar todas as eras Eu vou pegar todas as eras Everybody's going to the party Have a real good time Hoje vai ser o geral Hoje vai ser o geral Dancing in the desert I'm blowing up E eu vou pegar todas as eras Eu vou pegar todas as eras Todas as eras Alô, Sanclano, CD Cadê aqui do fio, creme, creme O ar solino, tamo junto, meu irmão Hoje é dia de farra Dia de bebedeira Avisa pra geral que hoje vai ter bacaseira Vai ter excursão Para novinho jogando o abedão Com um copo pra cima e um bumbum Hoje é dia de farra Dia de bebedeira Avisa pra geral que hoje vai ter bacaseira Vai ter excursão Para novinho jogando o abedão Com um copo pra cima e um bumbum no chão Everybody's going to the party Have a real good time Hoje vai ser o geral Hoje vai ser o geral Dancing in the desert I'm blowing up E eu vou pegar todas as eras Eu vou pegar todas as eras Everybody's going to the party Have a real good time Hoje vai ser o geral Hoje vai ser o geral Dancing in the desert I'm blowing up E eu vou pegar todas as eras Eu vou pegar todas as eras Alô, mais de saranjo de burbinho Seu pé não gostou Tamo junto Para novinho Chama no suí Chama na pração Pedrinho Chama na pração Alô, carregue nas encomendas Casa do celular Chama na batida vem jogando Viseiro tá rolando Pedrinho pisando e roda em bola Tá arritmando Copo cheio estralando Lutanas tão embrasando Fã devido hoje ali Novinho tudo jogando A viseira atravessa Fechou pra mim vou acionar Pedrinho tá rolando Minha tropeçada Sabe que eu fiz de altura Chama a tua amiga Amor, tu vem sentar Palma no joelho Começa a jogar Só não vem com papo Disse a paixão Porque tu sabe que eu não peço Não quero me apegar Chama a tua amiga Amor, tu vem sentar Palma no joelho Começa a jogar Só não vem com papo Disse a paixão Porque tu sabe que eu não peço Não quero me apegar Alô, o Bairro Cabelão E o Renan Tamo junto Meu só sério Alô, tá aí que faz Alô, fugindo o calabaco O alô, dono estourado Quero tem caralho Carreguindo o fit, trem, trem Na batida vem jogando Dizendo que tá rolando Pedrinho pisando e roda em bola Tá arritmando Papo cheio de salão Porque nós tão engraçando Quando teve duas gelinhas Novinha, tudo jogando Alves eu atravessar Deixou pra mim Vou acionar Babadola em minha tropeça de saco Chama a tua amiga Amor, tu vem sentar Ei Só não vem com papo Disse a paixão Porque tu sabe que eu não peço Eu quero me apegar Chama a tua amiga Amor, tu vem sentar Com a mão no joelho Começa a jogar Só não vem com papo Disse a paixão Porque tu sabe que eu não peço Eu quero me apegar Alô, DP do paredão Chama na pressão DP acessórios Bebinho O sucesso dos paredões É pra tocar no seu paredão Chama Alô, DP do paredão Juntam melhor Uou, uou, uou Isso é pedir um brindadinho É assim Tu terminou comigo Não tive o que fazer Eu não te dei motivos Pra te fazer sofrer Quer saber? Já tem uma semana que eu tô em casa sozinho Se for pra te achar Só se for na farra com meus amigos Eu vou sofrer Por você, meu mozão Mas vou sofrer em cima do meu paredão Eu vou chorar Mas vou tá com o copo na mão Eu vou sofrer Por você, meu mozão Mas vou sofrer em cima do meu paredão Eu vou chorar Mas vou tá com o copo na mão Tu terminou comigo Não tive o que fazer Eu não te dei motivos Pra te fazer sofrer Pra te fazer sofrer Quer saber? Já tem uma semana que eu tô em casa sozinho Se for pra te achar Só se for na farra com meus amigos Eu vou sofrer Por você, meu mozão Mas vou sofrer em cima do meu paredão Eu vou chorar Mas vou tá com o copo na mão Eu vou sofrer Por você, meu mozão Mas vou sofrer em cima do meu paredão Eu vou chorar Mas vou tá com o copo na mão Alô, Rona de Produções Uou, uou Isso é pedrinho, verdade É pra tocar no coração Pedrinho Bota na praxão Alô, Jandinho, Pichadinha Alô, Jandinho, Pichadinha Alô, Jandinho, Paredão Alô, Jandinho, Paredão Paredão do Bolinha Tamo junto Paredão, milho Amo Anda falando que o Pedrinho tá sumido Que o Pedrinho não toca no saredão Que o Pedrinho comendo pelas erradas Tô nem aí porque o povo tá falando Anda falando que o Pedrinho tá sumido Que o Pedrinho não toca no saredão Que o Pedrinho comendo pelas erradas Tô nem aí porque o povo Você é sucesso, fala em mim Deixa o problema de lado Pra tocar no paredão Suígui de parede Que é sucesso, fala em mim Pra meu milhado Pra tocar no paredão Suígui de parede Eu tô maligua, amados É com a tina falando em mim E quando tu vai falando Vai abrindo o meu caminho Vai ligua, amados É com a tina falando em mim E quando tu vai falar Sucesso, fala em mim Vai ligua, amados É com a tina falando em mim Vai ligua, amados É com a tina falando em mim Sucesso, fala em mim Deixa o problema de lado Toca no paredão Suígui de parede Chama na pração Chama na pração Chama na pração Ayrton Senna Patrícia Liari Carreta Ali Chama na pração Chama na pração Anda falando que o pedrinho tá sumido E o pedrinho não toca nos paredões Esse pedrinho prometo pela gerada Eu nem aí porque eu vou, tô falando, anda, para Que o pedrinho tá sumido, que o pedrinho não toca no sereão Que o pedrinho tô vendo pelas erradas, eu nem aí porque eu vou Pra tocar no paredão, pedrinho é que merece Pra tocar no paredão, pedrinho é que merece Pra tocar no paredão, pedrinho é que merece Pra tocar no paredão, sorrindo e desvarece Tu vai, vai, tu não fala em mim, enquanto eu tô falando vai abrindo o meu caminho Eu vou ligar uma coisa para de falar, enquanto eu tô falando vai abrindo Que é sucesso, fala em mim, a mão na pressão Sorrindo e diferenciam, isso, 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 isso Pra tocar no paredão, sorrindo e diferenciam Que é sucesso, fala em mim, e deixa o povo incopiar É pressão, fala em mim, paredão louqueta Paredão x-game, tramo junto, pedrinho é que sadinha Tu sucesso, fala em mim, bota suí, bota LV Paredão frate, franjante Hoje andei pensando em nós dois Tô com saudade do encontro Que essa área é a nossa relação Mas você só pensa em sair Se divertir com as suas amigas Me deixando aqui em solidão Não tô com saudade de sair Tô com saudade de opção Vou mudar essa rotina Dá um novo rumo com deparação Não tô com vontade de sair Tô com saudade de opção Vou mudar essa rotina É pra tocar no paredão Pegar meu carro com o som topado É vaga a feira, cê vai ver Vireiro até o amanhecer Não quero mais saber, não quero você Eu tô com elas pra valer Vai ser só apertado até o dia amanhecer Vou pegar meu carro com o som topado Bota assim Vireiro até o amanhecer Não quero mais saber, não quero você Eu tô com elas pra valer Vai ser só apertado até o dia amanhecer Chama na pressão Chama no swing, é pra tocar no paredão Tô com saudade de um encontro E essa era a nossa relação Mas você só pensa em sair Se divertir com as suas amigas Me deixando aqui em solidão Não tô com saudade de sair Tô com saudade de opção Vou mudar essa rotina Dá um novo rumo Vou mudar essa rotina É pra tocar no paredão Pega meu carro com o som topado É vaga a feira, cê vai ver Vireiro até o amanhecer Não quero mais saber, não quero você Eu tô com elas pra valer Vai ser só apertado até o dia amanhecer Vou pegar meu carro com o som topado É vaga a feira, cê vai ver Vireiro até o amanhecer Não quero mais saber, não quero você Eu tô com elas pra valer Vai ser só apertado até o dia amanhecer Chama no swing Alô, parede onde é ter Vai, gente Raio de pimentinha Alô, chiquinho do gol Alô, jão Alô, caiu rei da mídia Chama na pressão Pedrinho Pedrinho Boca na pegada do peru Paredão, pancadão Alô, parede onde eu te vou Paredão, põe filho Dudu do sacolão A puta ficou puta Porque eu tava com a puta No meio do piseiro Começaram a disputa Do lado da Laricinha Do outro, a da Raimunda E eu no meia-dua Levanto, a de bunda Pedrinho no meia-dua Paredão, paredão Sexta-feira, maluco Bota o swing Começou numa briga e terminou Numa disputa Sexta-feira, maluca Chama Começou numa briga e terminou Sexta-feira, bota o swing Começou numa briga e terminou Numa disputa Sexta-feira, maluca Começou numa briga e terminou Numa disputa Alô, filhos e filhos Joga na abração Paredinho, maluca Alô, paredão no tomate Tamo junto Paredãozinho do show A puta ficou puta Que ficou puta No meio do piseiro Começaram a disputa Do lado da Laricinha Do outro, a da Raimunda E eu no meio da duro Levanto, lá de bunda E eu no meio da duro Levanto, lá de bunda Vai a sexta-feira Bota o swing Gol E terminou Numa disputa Sexta-feira, maluca Sexta-feira, maluca Começou numa briga e terminou Numa disputa E eu no meio da duro Tá feira, maluca Sexta-feira, maluca Vai, puxando Terminou numa disputa Sexta-feira, maluca Sexta-feira, maluca Começou numa briga e terminou Numa disputa Pedrinho O sucesso dos paredões Bota na pegada do pedrinho Alô, olha o sapadinho Paredão Pikachu Chama na praxá Solta o máscara Alô, noibido paredão Pão na gata Alô, na pegada Sexta-feira, maluca Sexta-feira, maluca Sexta-feira, maluca Isso é pedrinho Pesadinha Chama na pressão Vem que eu poderia Encontrar um novo amor Vem que eu poderia Tentar te esquecer Mas você vê Um erro coração Chango Eu só quero saber de você Já rodei em várias Camas diferentes Manora Traga só da você na mente, só da você na mente Eu não te largo, porque ninguém faz como tu faz Tu, cê tá diferente das iguais, tu, cê tá diferente das iguais Eita papai, eu não te largo, porque ninguém faz como tu faz Tu, cê tá diferente das iguais, tu, cê tá diferente das iguais Eita papai Nem que eu poderia encontrar um novo amor Nem que poderia tentar te esquecer Mas você tem um jeito, coração chão do Ele só quer saber de você, baixinha assim Já rodei várias camas diferentes Para a hora gasta da você na mente, só da você na mente Eu não te largo, porque ninguém faz como tu faz Tu, cê tá diferente das iguais, tu, cê tá diferente das iguais Eita papai Eu não te largo, porque ninguém faz como tu faz Tu, cê tá diferente das iguais, tu, cê tá diferente das iguais Eita papai Paredão cabuloso, tamo junto Oh, 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 oh Ela me largou, tão cedo me deixou Fui tranchar demais, sua acredita nesse amor Todo mundo falou, eu não acreditei Você só foi mais uma pra me acolher Tô pensando que tudo tá seu, é de ouro Você não velhou as suas amigas, me procurou Fazer o dia que você me deixou Agora vem tu ligando pra mim, pensando que vai Você me faz sentido muito amor, você me perdeu Agora escuta, eu não sou mais seu Segunda opção, segunda opção Se tu quiser voltar, vai ser a última opção Segunda opção, segunda opção Se tu quiser voltar, vai ser a última opção Tchau, tchau, tchau Ela me largou, tão cedo me deixou Fui tranchar demais, sua acredita nesse amor Todo mundo falou, eu não acreditei Você só foi mais uma pra me acolher Tá pensando que tudo tá seu, ele tirou Você não perdeu, mas sua amigas, me procurou Quem falou o dia que você me deixou Agora vem tu ligando pra mim, pensando que vai Você me faz sentido muito amor, você me perdeu Agora escuta, eu não sou mais seu Segunda opção, olha aí Vai, chão Se tu quiser voltar, vai ser a última opção Segunda opção, segunda opção Se tu quiser voltar, vai ser a última opção Segunda opção, segunda opção Se tu quiser voltar, vai ser a última opção Segunda opção, segunda opção Se tu quiser voltar, vai ser a última opção Chama na pração Olha o palco da música Chinilson, o que chega Alô, Maicon, da Big Body, tamo junto Chope com a equipadora Tá na pração Pedrinho O sucesso dos faredões É música nova, na pração Amar! Chama da Vídeo no meio da madrugada Toda molhadinha falou que tava excitada Me convidou pra resolver o problema E na minha cabeça fui imaginando a cena Chama da Vídeo no meio da madrugada Toda molhadinha falou que tava excitada Me convidou pra resolver o problema E na minha cabeça fui imaginando a cena Em cima do seu paixão Maluca, safada Pede com força e levanta pra na aba Maluca, safada Você por cima é covardinha O pedrinho se acabou Maluca, safada Pede com força e levanta pra na aba Maluca, safada Você por cima é covardia Você por cima é covardia O pedrinho se acabou Maluca, safada Maluca, safada Maluca, safada Maluca, safada Toda molhadinha falou que tava excitada Toda molhadinha falou que tava excitada Maluca, safada Pede com força e levanta pra na aba Maluca, safada Você por cima é covardia O pedrinho se acabou Maluca, safada Pede com força e levanta pra na aba Maluca, safada Você por cima é covardia O pedrinho se acabou Descaba A sua amiga veio me falar Que você foi desabafar Sobre nós É que com ele você desce comigo Você chega e chega e tá cansada Que ele não aguenta Você sabe que comigo até está bem diferente Deixa a marca na souda de um seu povo É que com ele você desce comigo Você chega e senta Tá cansada de mim Você sabe que comigo até está bem diferente Deixa a marca na souda de um seu povo quente A sua amiga veio me falar Logo deu Que você foi desabafar Sobre nós Eu acho até poder fazer raiva E o meu era fazer amor Eu já me enxamei, eu já me enxamei, eu já me enxamei Eu já me enxamei, eu já me enxamei Eu já me enxamei, eu já me enxamei Eu já me enxamei, eu já me enxamei, eu já me enxamei Eu já me enxamei, eu já me enxamei, eu já me enxamei Eu já me enxamei, eu já me enxamei, eu já me enxamei Pedrinho, atualizei aí no canal Repertório novo, atualizei Nunca desista dos seus sonhos Um dia você vai realizar A minha fé, irmão Pedrinho, pesadinha Deus na frente, muito forte na missão Quando te falarem que você não vai vencer Pode ter certeza que isso tudo é mentira Deposita fé no poderoso pra tu ver Ele orienta e abençoa a tua vida Se tiver perdido é só você ligar pra ele Parece que não, mas ele sempre tá te ouvindo Acredita Naquele que sempre te deu a mão Naquele que sempre deu proteção Senhor, acredita Naquele que sempre te deu valor Naquele que sempre te ajudou Senhor, acredita Alô pai, alô mãe Um beijo pra todos vocês Um beijo pra toda minha família Quando te falarem que você não vai vencer Pode ter certeza que isso tudo é mentira Deposita fé no poderoso pra tu ver Que ele orienta e abençoa a tua vida Se tiver perdido é só você ligar pra ele Parece que não, mas ele sempre tá te ouvindo Tá ouvindo as festas e deu Acredita Acredita Senhor, acredita Aê, 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 aê Aê, aê, aê Aê, aê, aê Alô, Filipe Amorim, é mexida, né? Se é sucesso, ah, 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 pedrinho, pedrinho, e assim, ó Só que me enganaram, é um chá de cama Como é que não gama nessa safada? Uou, todo mundo falou Pra não chão da loja, o meu coração chamou Uou, que ela tem fama É ruim de amor Bota, bota, bota Bota, tchumim, segura, segura Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento É que é certo, 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 sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento É que jogo sem sentido Bota, bota, tchumim Alô Mônica Silva, 100% CD Daí o da Lídia, chama, chama, pedrinho Pra quem põe apaixonar por essa balança Por essa bandida que só quis ver usar Só se me enganar, derrubar de calma Como é que não quer uma nessa sapata? Uou, todo mundo falou Pra não sonar hoje o meu coração chorou Uou, que ela tem fama Pelo na roupa da turina É que eu jogo sem sentimento, eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar, por suplemento Certo, 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 sem sentimento Se se apaixonar, se preparar, por suplemento Eu jogo sem sentimento, eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar, por suplemento Certo, 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 sem sentimento A gente se apaixonar sempre para a mulher 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 Para trás, para trás Música 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 Música